Quando acordei, tudo mudou Na luz de esquina acendei Você não estava lá E não sabia deixar Agora quando olho pra trás Não sei o que esperar Ah, o que esperar, o que esperar, o que esperar Ah, o que esperar, o que esperar, o que esperar As vacas que deixei no mundo As pistas para nos iam te amar Ainda estão por lá Ainda estão por lá Agora quando olho pra trás Não sei o que esperar Ah, 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 ah E der��, o que esperar Ah, oh, 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 oh Apa, aah Já é o que esperar As marcas que deixei no mundo As pistas para um dia te amar Ainda estão por lá Ainda estão por lá Agora quando olho pra trás Não sei o que esperar Ah, o que esperar, o que esperar, o que esperar Ah, o que esperar, o que esperar, o que esperar Ah, o que esperar, o que esperar, o que esperar Ah, espera, 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 espera